E aí, seus mosquitos de luz que atrapalham a gravação da parte 1, suave moleque Meu nome é Guilherme, 13 Motherfucker, e vamos começar aí a parte 2 do álbum 333, aí do Matuê, certo? Vou deixar tudo marcado aqui, esse vídeo vai ser um pouco longo mesmo E vamos trocar uma ideia também, porque ontem, mano, começou a rolar os mosquitinhos aqui, mano E é bem naquela parte, no começo da noite, assim, que eles aparecem, tá ligado? Aí apagou a luz, eles metem marcha, mas é isso, mano, ontem o vídeo foi da hora pra caramba Acompanhei a estreia, mano, a galera veio o que veio E hoje nós vamos começar aqui a partir da música O Som, certo? Que ia ser a última lá que eu ia fazer, mas aí a gente vai agilizar ela aqui Firmeza? É, ouvi o comecinho aqui, ela vem numa outra pegada diferente, né? Mas a gente vai desenrolar Demorou? Então eu acho que é isso mesmo, sem mais delongas, a gente vai desenrolar esse movimento aqui E é marcha, então é isso aí Já deixando o alto aí para a sincronia primordial Salve, Jimmy, salve, Robert Um, dois, três, e... Já foi, já foi Vem nessa pegada Aham, aham, yow Chama, chama Essa é das antigas, né, não? Essa pegada assim Yow Yow Ó Guitarrada Caralho Yow Só a guitarra, eu vou fazer um freestyle aqui No começo do som, já tá mostrando o beat? Eu fui procurar dentro do tom E me perdi na ilusão Correndo atrás do som Além daqui Dessa visão Pude sentir Meu coração Correndo atrás do som Eu fui seguir Nessa missão Tive que ouvir A intuição Correndo atrás do som Ei, 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 ei Estrala o som Estrala o som Caraca Eu tava correndo atrás do som Eu tava correndo atrás do som Esse elemento aí é chave Deschouzus E toa Vraiment Sentei O lugar Altra Deschouissance E toa R delicious E toa Vraiment Vem sentir o lugar Melodia assim, ó E o beat fala bastante, né? O som fala bastante, o beat, né? No caso, ouça o som Tinta Essa pegada tá chata Correndo atrás do som Correndo atrás do som Correndo atrás do som Correndo atrás do som Ó tem uma voz, som, 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 e o som O som, o som, o som atrás do sol O som, o som, o som, o som O som, o som, o som, o som O som, o som, o som, o som Ó vai ficando mais lento, é isso? É isso mesmo Correndo atrás do som O que ele falou é, eu acho que esse deveria ser o som Pra curar, deixa o som recuar O que você quer ouvir e sentir o lugar Chave, mano, numa vibe, sei lá, eu não vou falar anos 80 assim, mas é um bagulho mais, né, uma pegada mais... Aquelas músicas antigas, passinho e pá, mano, da hora, o som, né, correndo atrás do som, muitas vozes complementares, eu achei isso interessante também, mano, tá ligado? E essa frase no inglês aqui, né, no final I think that's my biggest sound, um bagulho assim, deixa eu ouvir aqui de novo I think that's my biggest sound, eu acho que quer dizer, tipo, eu acho que esse deveria ser o som, acho que é mais ou menos isso, mano Chave demais aí, numa outra pegada, uma vibe diferente assim do que o Matuê tem feito aí, certo? E é marcha no que é, rapaziada, vamos tacar a marcha aí nas próximas A próxima aqui é 4AM, certo? Vamos pra cima aí que o movimento acontece, tô sem mais delongas, já deixando o alto aí para a sincronia primordial Salve Jimmy, salve Robert, 1, 2, 3 e... Cachorro Faço meu dinheiro em qualquer lugar Comprar 1911 rasgando as fá Pior que eu não consigo desacelerar Minha vida é acelerada Sem tempo pra família e pra minha amada Com a minha mente atribulada Coisas que eu deixei na vida passada E a lua ilumina o caminho de casa Eu busco mas eu não sei o meu lugar Não susto o destino me dá uma volta Eu quero um tudo e ninguém vai me parar Nem no fundo o medo tentava tomar conta Além desse plano eu vou te reencontrar Chave Os beats tão bem diferentes assim, né mano? Muita musicalidade Ele fez com a banda dele, eu vi as fotos lá Não sei se vocês viram Os mano ficou lá, tudo junto lá, muito tocado Só mano monstro E a vibe que veio É isso aí, né? É isso aí Yeah Cheguei num posto mas eu nunca par Eu vou pro topo sem olhar pra trás Se eu não Se eu não me superar eu vazo Não tem como negar o fato Com isso aí Um dia eu vou comprar um jato Mentira eu vou até o espaço O planeta bem longe da órbita Eu calculo os meus estragos O golpe eu vou ter como um astro O lindo que se pode imaginar Eu vou a iluminar o caminho de casa Eu busco, mas eu não sei o meu lugar Não susto, o destino me dá uma volta Muita poesia também Ninguém vai deparar Bem no fundo o medo tentava tomar conta Então... Nossa, seu limite virado Bem no fundo o medo tentava tomar conta Além desse sonho eu vou te encontrar Não susto, o destino me dá uma volta Eu quero tudo e ninguém vai depar Ninguém vai deparar Bem no fundo o medo tentava tomar conta Além desse sonho eu vou te encontrar Chave, é uma vibe meio futurista Assim, eu tô pensando aqui, tá ligado? Os sons todos meio futuristas E essas brisas aí, né, mano? Desse visualizer, dos visualizer no caso, né, mano? Vixe! Tá doido, doido! Bolado, mano! Essa aqui também numa vibe mais Numa pegada, num beat mais Tipo assim, não sei se Tipo, não é o trap Aquele trapzão, você tá ligado? Que é um trapzão que tem aqueles que Padrão, assim, eu vou dizer, mano Entre aspas aí Que a gente curte e tal Mas esse aqui, esse tipo de som aqui Ele vem numa outra proposta Na minha opinião, assim, tá ligado, mano? Não sei se é um bagulho mais Disco, tá ligado? Um bagulho mais antigão, assim Umas referências mais antigas, né? Partindo aí do que o Mago me falou Modernizar o passado é uma evolução musical, mano Ele falou isso no som, né? Eu falo isso que ele me falou, né? Porque eu ouvi também É como se ele tivesse me falado Mas essa é a real, mano Tá ligado? Utilizar os sons, as estéticas antigas E fazer algo novo, mano Modernizar o passado Eu acho isso da hora, mano Essa é uma ideia Que ultimamente até coloquei num som Assim, que eu gravei e tal Mano, o bagulho é quente Certo? E é isso aí Satisfação total Vamos pra próxima faixa aí Castlevania, tá ligado? É um joguinho esse aqui, mano Eu já cheguei a jogar Assim, mas não pirava muito, não Ou já vi um jogo Não sei se eu joguei Castlevania É um bagulho do jogo lá Firmeza? Então vamos pra ela aí Sem mais delongas Já deixando um alto aí Para a sincronia primordial Salve Jimmy, salve Robert 1, 2, 3 e... As chaves 3, 3, 3 É só ali falando Os problemas eu tô fumando de jato, não vou a caminho de casa Eu pus 20k no bolso, 20k no outro pra gastar com nada Eu odeio tomar doce, mas eu vivo alto tipo um astronauta Quiseram me levar pra saber quem me abastece e eu não digo nada Quilos e quilos em malas, em malas, em malas, em malas, em malas, em malas Milhas e milhas em pilhas de milhas de milhas em pilha só paga Ela quer tudo que tá na Vipini, mas ela não quer usar Zara Ela me mama na minha Lamborghini, quando eu tô de rolê na Zara Minha piscina tem moda infinita, com a vista do fundo das águas Comprei o rolo e comprei um EP, depois um Patek e aqua Nauta Placas e placas de racha Quem é tu pra me dizer? Mano, eu sou tu, eu fiz a minha parte Enriqueci com a minha arte Os problemas eu tô fumando de jato, não vou a caminho de casa Eu fiz 20k no bolso, 20k no outro pra gastar com nada Eu odeio tomar doce, mas eu fico alto tipo um astronauta Quiseram me levar pra saber quem me abastece e eu não digo nada Quilos e quilos em malas, em malas, em malas, em malas, em malas, em malas Milhas e milhas em pilhas de milhas de milhas em pilha só paga Ela quer tudo que tá na Vipini, mas ela não quer usar Zara Ela me mama na minha Lamborghini quando eu tô de rolê na Zara Ela me mama na minha Lamborghini quando eu tô de rolê na Zara Ela não quer usar Zara, que é o bagulho das roupas lá na marca, lá na borda, sei lá Ela me mama na minha Lamborghini quando eu tô de rolê na Zara A musicalidade, o bagulho tá doido Tá tudo bem, tá tudo bem Eu vou animando porque eu sei também Dependente de semana, não tá ligado, é minha vez Já falei que isso daqui é Mato E333 O bagulho é muito doido, muito diferenciado Daquele jeito o beat pesado Independente do BPM, nós não treme Vou passando magia, eu nem sou o Mr. M Você sabe que eu tô feliz, eu não sou o Mr. M Mas eu sou o Mr. M que é de Narius Bagulho é sério aí meu mano, eu vou falar pra tu Guilherme 13 é o monstro do Brajao E eu tô aqui sem tomar Red Bull E quem não gosta de biciclet vai tomar no cu Bagulho é sério Representando eu fugindo do cibitério E buscar um funerário Guilherme 13 traz aquele freestyle extraordinário Se o beat não acabar, eu vou continuar Daquele jeito o beat eu vou ter que participar É isso, essa que é a visão Então vai lá, enche o saco do Mato Eiff Faz petição Aí, deixa o Z3 participar Manda aquele freestyle bolado para somar Ah, deixou aí mano Deixou o beat moscando Já sabe como funciona Independente do BPM Ai cara, é só brincadeira aí rapaziada Mas é isso, o bagulho inspira mesmo Chave E eu tô curtindo assim mano A ideia que tipo Pelo menos nessa segunda parte aqui né Que a gente tá gravando A primeira ali ela teve uma vibe né Do primeiro vídeo E essa agora, a segunda aqui Ela já começou mano Parece que quando foi na faixa O som O bagulho Deu uma mudada no álbum Assim, tá ligado Ver esses beats mais Das antigas Assim, com esses BPM Mais pra cima Assim, essa é a ideia mano Chave mesmo aí Certo Tuezinho Do 085 E aquele bagulho lá da Da Zaria né Tipo assim Um rolê Na Zaria Tô de rolê na quebrada É isso que ele quer dizer Só que Essa Pronúncia aí Na Zaria Combina muito com Ela não quer usar Zara Tá ligado? A marca Zara E na Zaria O bagulho é muito próximo É aí que tá a graça do bagulho Certo? Então vamos pra próxima aí Que é V de vilão Demorou? Então sem mais delongas Já deixando um alto aí Para a sincronia primordial Salve Jimmy, salve Robert 1, 2, 3 e... Naquele canto escuro da sala Eu ouço tocar o celular Tá preso Que nem a força De alguém do outro lado Tentando me contactar Tchau Eu já vi cada coisa Que não vale a pena Tentar explicar Tá Um sonho Revelou algo Que eu não queria enxergar Quase mil noites doidão Ele Vaga Nesse mundão Apeita um verde vilão Trem Bala Espreme o cão Vai até onde dá pra ir O sonho dele é subir Se lhe faltava educação Passa voando com o ferro na mão Mas isso nunca deu bom Essa novela eu já vi a conclusão O triste fim do irmão Foi ser passado ou morrer na prisão E a história se repete Eles cheiram a bosta Porque hipocrisia fede Estatal de vacilão Eles criaram a sede Enquanto a polícia oprime e persegue A meta do menor virou ser matador de Jack Com 12 anos já sabia bolar um beck Os homens foi mexer logo com a irmã do leque Coração de gelo acostumado com o estresse Mas esse ele não ia deixar passar não O sentimento de vingança no seu coração E se manteve na empreita Esperando a troca do plantão Bem na esquina do batalhão ele tá portando um canhão Avistou o gambé ele segurou a emoção O mano tava sozinho saindo pelo portão Ele olhou pro céu pedindo coragem e força pra concluir a missão Bem na hora certa apertou o gatilho apontando pra sua testa E fez voar o miúlo as ideia e tudo que não presta Menos um verme andando na terra Apodrecendo na sua cela disse pro jornal Que agora ele é tratado como um animal Que se ele pudesse voltar no tempo só pra mudar aquele momento Talvez faria tudo igual Nossa! Caralho mano Essa foi chave hein Um storytelling assim mano Contando uma história Do mano que foi preso E agora ele tá na cela E ele tá falando pro jornal Que tão tratando ele como animal E que se ele pudesse voltar Talvez ele faria tudo igual Nossa! Eita porra miado Não dá mano Como é que fica mano? Bichão é doido demais mano Consegue fazer uma história Consegue fazer a gente entrar na brisa Sei lá Esse beat aí Ele já veio mais Pro trap ali Ele já veio mais rap assim Entendeu? Um pouco diferente dos beats anteriores aí mano Chave demais Bolado E com o bagulho do preso ali Tá entendendo? Com a algema e pá Tá ligado? Essa é a ideia mano Então acho que Tem toda essa questão aí Essa intenção assim Tá ligado? Sinício Ele deve tá falando né De algum amigo assim Que provavelmente Ele tá Se inspirou na história Pra poder escrever esse som Acredito eu Essa é a minha opinião Tá bom? E é isso aí Vamos para a próxima faixa Que é Maria Daquele jeitão Vamos que vamos Então sem mais delongas Já deixando alto aí Para a sincronia primordial Salve Jimmy, salve Robert 1, 2, 3 e Olha o escadão Caramba que imagem doida hein mano Viz de Maria Viz de Maria Sempre pondo a resposta em primeiro lugar Era eu contra o mundo E nada mais vai me parar Nada mais É tanta coisa que eu prefiro nem contar Esqueci tudo no segundo que ela veio me falar Vai O disco A Vou Fica Agora Em outra vida eu já te conhecia Traz a vibe santa, sua luz me irradia Você é o sol me dizendo bom dia Quem dera eu achasse a harmonia O ritmo, a melodia certa pra acessar seu íntimo Você é o anjo na terra, me diz qual é seu signo Sou só homem que erra, será que eu sou digno? E ainda tô preso nessa correria Sempre que um dilema surge eu me pergunto o que é que você faria Carinha da sabedoria Vem clarear minha noite e me mostrar o caminho que antes eu não via Clarear, hoje você tá me esperando aqui Por isso eu fico querendo voltar Bebe, fica agora, bebe, tá na hora Bebe, fica agora, bebe, tá na hora Fica agora, fica agora, bebe, tá na hora 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 Essa ficou muito vibe, mano Gostei, mano Veio mais trap assim, tá ligado, mano Eu acho que eu entendi melhor essa onda aqui Que é uma poesia muito chave também E escreveu, aparentemente, pra mulher dele, tá ligado, mano Então é um bagulho, é uma poesia mais ali, mano Sinistra Gostei do jeito que bateu Gostei das coisas que ele falou também, mano A vibe veio daquele jeitão Certo? Vamos aí pra faixa número 11 Matuê 3, 3, 3 Ai, papai, esqueça O mano falou ontem, no vídeo de ontem Ou na live, eu tava acompanhando E o mano falou Quando chegar 3, 3, 3, o Z3 vai se surpreender E aí a gente vai saber isso agora Se é verdade ou não Então, sem mais delongas, já deixando um alto aí Para a sincronia primordial Salve Jimmy, salve Robert, 1, 2, 3 e... Oh! Já começou esse... Caramba, mano Começaria em 3 cavalos Vem! Oh! 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 TÓ, PÔ! Oh! 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 Cavalos, hoje eu tô voando Com o portal chegando em outro plano Vagando eu vejo essa miragem, muita saudade Vem que eu vou te elevando para um novo ano Tem o portal de novo, não me esbana Bem normal esse bolão de grana Eu tava preso na viagem, pra cidade Vivendo mais um sonho, mais um desengano Calculando os finais, encontro os meus rivais São todos iguais e no fim eu saio ganhando A minha mente vai longe, cê vai pra onde meu bem? Onde meu bem? Me dê sua marca Entra nesse som, deixa esse som te abraçar E me concentrado antes que a onda vai Ou você cresce com ela ou ela te mata Pareando o ar, vem da visão Pra eu continuar Pareando o ar, vem da visão Nem da visão Eu posso Pareando o ar Vindo a visão Eu continuar Pareando o ar Nem da visão Nem da visão Eu posso É esse trompete, saxofone Um instrumento de supro Tá chave mesmo Bolado Nessa vida nada é de graça, irmão Nada é muito fácil, não Nada é muito fácil, irmão Eu sabia que eu ia ser rico Mas nunca que eu saberia o que vem com isso Na notícia o jornalista responde o meu filho De noite fazendo sacrifício Pra pagar o calma que eu dei da minha família De repente te dá um tiro Pra ser o irmão virando seu inimigo Seu vilão e acaba se destruindo E a minha consequência é carregar-se a paranoia Por ter meu estilo de vida É por isso que eu tô no vício Tô pagando as promessas que eu fiz Vim pro estúdio e coloquei no diesel A avó disse que eu sou artista Que só o trabalho pode engrandecer o homem Pra ele ser o que ele quis Eu falei que ia fazer e fiz Mas no começo foi difícil Isso pra não dizer que foi triste Agora existe outra visão fora disso Esse ouro eu encontrei no lixo Sai da minha bota Eu vou acelerar Me deixa respirar Tava no meu lugar Vocês vieram aqui me perturbar Agora eu não posso mais parar Pareando a vida Vim da visão Pra eu continuar Pareando a vida Vim da visão Vim da visão Eu vou sair Pareando a vida Vim da visão Pra eu continuar Pareando a vida Vim da visão Vim da visão Força Esse instrumento tá chato, mano Aquele verso ali Ele falou comigo, mano Tipo assim, tá ligado? Não acontece Eu não vou chato Eu não vou chato Mas eu vou segurar Calma Não vou desmanchar, não É só uma emoção Porque acontece mesmo, tá ligado? Brabe, mano Realmente Aquele verso ali Sei lá, mano Conversou comigo Tá ligado como funciona, mano? É Eu não vou nem fazer freestyle Nesse beat que tá sobrando Eu não sei Mas é porque simplesmente As palavras que eu falo Já saem, mano Você tá ligado? Meu truta É desse jeito E aí você embala O matoeiro Não consegue andar em um Tem que andar em três cavalos Caralho De pé em dois E o outro na frente Griano Tá ligado? Tá guiando Não tem R, meu mano Acho que eu tô chapando Mas tudo bem Sempre tá ligado, meu mano Eu tava chorando Eu tô distraindo agora Fazendo freestyle simplesmente Só improvisando Porque esse beat Dá rodar demais Vai ligado Tchau Doideira, hein? 3, 3, 3 Yo Essa foi doida, hein, mano? E tipo assim, ó Se for parar pra ver mesmo Essa é meio que pra finalizar o álbum, né? É meio que pra finalizar o álbum Porque nós temos ainda Like This Que é a bonus track Tá ligado, mano? E vamos então aí Pra essa última faixa Like This Certo? Bonus track É a última faixa aí Do álbum do Matoe 3, 3, 3 Lançado ontem E aí a gente tá desenrolando Essa parte 2 Confira a parte 1 Também que saiu ontem Tá muito brabo Tá aí no canal aí Que você vai ver aí E o barato é esse Firmeza? Então vamos que vamos Sem mais delongas Já deixando um alto aí Para a sincronia primordial Salve Jimmy Salve Robert 1, 2, 3 E... Ó, mais uma Essa aí veio Diferente, hein? Hey, like This Like This Let's go, let's go, let's go Like This Like This I think you're mine, you're mine Like This Like This Like This Like This I think you might Might, might, might like this Uh-huh Leave me your time I think you might You might like this Be worth your time Promise I'll do my best I'll do my best I'll do my best É uma posta diferente, né amor? Cara, ele faz um som inglês, vamos falar um pouquinho É isso aí, tamo chegando no final, hein? Deu certo, rapaziada, rola essa, caralho É, mano, caralho, toezido 085, fazendo aquele barulho de sempre, certo? Chamou a rapaziada lá no Ayangabaô pra acender um baseado e a galera ficar olhando ele Mas ele jogou a roupa lá também, viu? Eu vi depois ontem nas notícias que ele jogou a roupa, a galera rasgou lá e tal E pá, e muito da hora, mano, deixa eu falar um bagulho sobre ele ter feito essa busca em inglês, mano Porque ele era professor de inglês, mano, não sei quem sabe aí Mas eu vou contar essa curiosidade, acredito que a galera deve saber Mas é que eu também nunca contei isso pra ninguém Eu vou contar a primeira vez aqui agora Teve uma vez, mano, acho que era 2017 ou 2018 Eu tava lá na casa do Matuê, mano, e aí, tipo, de manhã, né, mano Ele dava aula, mano, aí ele fala Z3, fica aí, mano, que eu vou ter que dar aula aqui, mano E aí, tipo, eu ficava trampando no PC e ele trampando lá dentro do estúdio, mano Que era do lado, assim, ó, da lavanderia, mano Isso é louco Essa época aí foi dourada e ele, mano, ensinava em inglês, mano Então, muito da hora ele fazer esse som só em inglês mesmo Mesmo que eu, tipo, eu não entendi tantas coisas Eu entendi umas palavras ou outra ali e tal, firmeza Mas a vibe a gente consegue compreender Certo? Mais uma coisa que eu preciso falar é Pô, esse aqui é o melhor álbum do ano? Me diga aí Teve um mano que comentou aí Não é o melhor álbum do ano Teve aquele do Ale, pá, não sei o quê E tiveram vários outros, claro Às vezes um numa vibe, outro numa vibe um pouco diferente e tal A galera sempre faz essa comparação Eu coloco no título, assim, pô, o melhor álbum Pra dar aquela movimentada, você tá ligado, né, mano Eu não curto, sinceramente, falar Nossa, esse é o melhor de todos Não, porque cada um é com uma característica Cada um é com a sua particularidade ali, tá entendendo? Os artistas são assim, mano E essa é a ideia Firmeza, pô, me emocionei nesse vídeo, mano Foi muito doido gravar isso aqui, mano De verdade, mano E hoje vai ser um dia corridão E o barato é esse, rapaziada Demorou? Deus abençoe aí Muito obrigado a todo mundo que colou ontem na estreia Tô fazendo essa estreia aqui E você que tá vendo até o final aí, mano Deus abençoe muito você aí E é isso, tá bom, mano? Obrigado aí por tudo Eu vou parar de falar pra não me emocionar aqui Firmeza? Mas é isso, rapaziada Fica esse convite bolado aí Pra você ir dar aquele confere Aquele fortalece Você já deve ter ouvido Mas é isso Matuê 3, 3, 3 Esse foi o álbum que a gente ouviu aqui Demorou? Essas são as minhas considerações Se você gosta desse nariz Se você gosta do Z3zão Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal E ativa o sininho aí Pra você não perder nenhuma novidade Seu madafaka Segue a gente aí nas redes sociais Que o movimento acontece, meu filho E vamos pra cima Que em breve tem mais react de álbuns Demorou? Vamos que vamos E é nóis Por aqui Guilherme 13 Ô madafaka Todos os dias Te mostrando Música boa É nóis